Música Notaram alguma diferença? Pois é galera, olha só quem tá aqui ó Plaquinha de 100k, fazia tempo que eu não via ela Parece que ela até diminuiu Também temos aqui a placa de 1 milhão que agora vai fazer parte do setup finalmente hein Nos encontramos nós três E antes de mais nada, ó, todo mundo já sabia hein Quem me segue no Instagram já sabia que eu tava aqui com esse cenário diferente Então se você tá aí perdendo bobeira véi, me segue lá e não perde mais nada, beleza? Bom gente, tenho tanta coisa pra falar nesse vídeo aqui que eu não sei nem por onde começar Realmente é muita coisa mesmo Mas a primeira e óbvia né, eu estou num cenário diferente Eu estou num setup diferente, num lugar diferente E eu vou contar toda essa história aqui Talvez seja um pouquinho longa Então, véi, pega um lanchinho aí que a história é braba hein Então vamos que vamos Talvez muita gente não saiba, mas eu tava morando em Portugal Fazia aproximadamente 4 anos Pois é, fazia tempo desde 2015 E agora eu voltei em definitivo Na verdade daqui a alguns meses eu vou pra lá de novo Mas vai ser um bate e volta bem mais tranquilo E agora eu voltei de definitivo Inclusive, antes que vocês me perguntem Sim, a Dora veio junto Inclusive ela deve estar por aqui Depois eu vou mostrar tudo esse quarto pra vocês como tá Mas calma aí que a gente já chega lá, tá? Eu cheguei aqui no Brasil no dia 25 de fevereiro Fazem mais ou menos uma semana e meio Eu nem sei que dia que é hoje Eu tô super perdido Então por isso gente, peço desculpa Mas nos últimos vídeos Aliás, nos últimos dias Os vídeos estavam aí meio precários né Tinha dia que saia só um vídeo Não tava como eu esperava que estaria Por quê? Porque teve uma correria total Eu tive que adiantar muitos vídeos Tipo, pra uma semana antes da viagem Pra dar tempo de eu upar Tipo, até ontem Era tudo vídeo que eu já tinha gravado Vocês repararam no cenário, óbvio E também É porque eu vendi algumas peças do PC Inclusive o monitor lá em Portugal Então não tinha como upar vídeo sem monitor, né? A não ser que eu fosse um ninja E fizesse tudo de olho fechado Mas não Tive que upar os vídeos uma semana antes E alongar esse período aí Tipo, pra uma semana Uma semana e meia Pra eu ficar aqui tranquilo no Brasil Até eu ajeitar o setup, é claro E também até eu ajeitar tudo que eu tenho que fazer Afinal, a minha vida tava em Portugal, gente Quatro anos é coisa pra caramba E eu tinha muita coisa lá Pra vocês terem uma ideia A gente trouxe quatro malas grandes Mais duas pequenas e mais duas mochilas E mais adora E ainda ficaram duas malas cheias lá em Portugal Que eu vou trazer depois Então pensa quanta coisa que vai ser, véi É muita coisa mesmo Que loucura Que loucura E bom, gente Vamos lá Vamos contar a história aí Pega o lanchinho que agora vai começar Senta que lá vem a história Como eu falei Eu vim dia 24 de fevereiro Cheguei aqui, na verdade, né No domingo E o voo que eu fiz foi Lisboa, Guarulhos, São Paulo Eu não peguei nenhum voo pra Curitiba Ou direto pra Ponta Grossa Que é a cidade onde eu estou morando aqui no Paraná Porque não compensava por duas coisas O tempo de espera das escalas Que eram absurdos E escalas Muitas escalas, véi Tinha voo que ia lá pra Itália E depois voltava Não fazia sentido nenhum E segundo Eu estava com a Dora E quanto menos voo com uma gata Que você não sabe qual é o seu comportamento dela É melhor, né Claro E terceiro O preço pra vir pra Curitiba Pra Ponta Grossa Era o dobro Da passagem Que fosse só São Paulo Aliás, Lisboa, São Paulo Então foi muito mais cômodo Ir até São Paulo E de lá Vim pra cá de carro Meu pai foi me buscar A gente trouxe basicamente oito malas Foi uma viagem bem louca também, né Mas deu tudo certo Ô Dora Vem aqui Você vai aparecer no vídeo Enfim, galera Eu estava muito preocupado Por conta da Dora Porque às vezes A gente já levou ela Uns veterinários de carro E ela ficava Ela passava mal Porque ela não gostava Gato é um bicho complicado Não gosta de barulho Não gosta de agitação Então imagina num voo Pensei O bicho vai ter um treco, né Mas aí a gente foi no veterinário É... Teve que fazer uma documentação insana Pra trazer ela pra cá Desde passaporte Pois é Microchip Vacinação Ela já era vacinada Mas tinha algumas vacinas específicas Entre outras coisas aí É uma burocracia tremenda Mas deu tudo certo Tem algumas fotos aí Da gente na viagem Foi uma viagem muito cansativa Eu diria Não foi nem tanto cansativa, gente Foi corrida Mas ela foi estressante Muita preocupação Na verdade Antecipada por conta da Dora E na hora do raio-x Lá a gente tinha colocado Uma coleirinha de peito Pra caso precisasse tirar ela O maluco lá Mandou tirar a coleira Ainda bem que ela tava Com muito medo Então ela não quis sair Não quis mexer Pois bem Chegamos em São Paulo De São Paulo pra cá Viemos de carro Daí foi bem mais tranquilo Obviamente, tá E depois de praticamente De 18 horas de viagem Sem parar 10 horas de voo Mais 8 horas de carro Finalmente aqui chegamos Ah, que beleza, hein E é claro, né, gente Eu demorei uma semana e meia Aí praticamente Pra descansar um pouco Pra conseguir montar isso daqui Não fiz isso sozinho, tá Gostaria até de agradecer Aí aos Os dois Andrés Aí que me ajudaram Aqui a arrumar esse quarto Enfim, galera Finalmente eu consegui Montar o setup, né Porém Talvez não seja aqui O local Que ele fique Talvez eu tenha que mudar ele E eu vou explicar Pra vocês por quê Basicamente por dois motivos O primeiro é que Aqui a internet não é tão boa, galera E eu fiz alguns testes Eu tive que upar Alguns vídeos aí Cara, foi sofrido Então Como eu costumo Upar 2 a 3 vídeos por dia Talvez aqui não seja O local ideal Pra eu ficar Por conta da internet, tá E o segundo motivo, galera É que a rua aqui da frente Tem muito cachorro, velho Coisa que eu não tava Acostumado mais, né Incomoda demais, velho É cachorro É caminho É uma loucura aí Que faz muito barulho E o terceiro Que não é tão relevante assim Mas esquenta muito aqui dentro Coisa que poderia ser resolvida, né Facilmente E até porque a gente tá no fim do verão Mas isso não é o principal, tá O grande problema mesmo é a internet Então Talvez eu tenha que montar o meu setup Em outro lugar Por isso Hoje eu vou mostrar Como é que ficou aqui Só pra vocês verem Por curiosidade mesmo E pra gente ter uma lembrança daqui E é claro que eu vou montar Esse setup em outro local Mas quando estiver pronto Eu faço um vídeo Bonitinho Especificando todas as peças do setup Eu sei que vocês querem ver muito isso Estão pedindo bastante Então eu vou fazer isso, tá Mas relaxa, galera Por enquanto Só vou mostrar aqui um 360 bem rápido, tá Inclusive Pra não tirar a câmera daí, velho Que tá tudo tão bonitinho Aqui eu vou gravar com o celular mesmo Que a qualidade é boa E é isso aí Galera, olha aí Primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês Olha quem tá aqui Tá querendo sair do quarto, né Dora Olha pra cá Fala que você chegou bem aqui no Brasil Tem uma galinha ali atrás Não reparem a bagunça, tá, gente Isso aqui foi Foi tudo meio feito nas pressas Eu não tive tempo de organizar cabo E nem sei se eu vou fazer isso Bom, ali eu tô com uma iluminação Coloquei essa cortina aqui Tampa toda a claridade lá de fora Ali onde eu tava gravando Olha eu ali Beleza E aqui está essa mesa, gente Meu PC Esse monitor aí também é novo O gabinete é novo Tudo mais Temos aqui as placas do YouTube aqui atrás Olha os Minions aí, gente Até esqueci deles E até trouxe alguns LEDs pra colocar aqui Coloquei aí só pra dar uma iluminação legal no vídeo Mas é um quartinho pequeno, gente Mas ficou bem legal Eu vou até apagar essa luz aqui pra vocês verem melhor E como eu falei Em um próximo vídeo Que vai ser em breve, gente Eu vou detalhar todo esse setup meu aqui, ó Vocês estão vendo que ainda tem Tem papel higiênico aqui Como assim? Na verdade é que eu tava com calor, galera Eu tava suando, tá? Então é isso aí Mas, ó Bonitinho, né, galera? Tá tudo bonitinho Ainda tinha coisas pra arrumar aqui, ó Tem algumas coisinhas aqui Tem espuma acústica Cara, tem muita coisa que eu tenho que tirar daqui pra arrumar ainda E olha isso, gente Dá um bisão nisso aqui, ó Olha de tranqueira que tem nessas gavetas Tranqueira útil, que eu quero dizer É tudo cabo, tudo coisa que eu uso Tudo material Ó Coisa de iluminação que eu nem coloquei ainda Mas relaxa, galera Olha a minha cadeira nova aí também Relaxa que depois eu vou mostrar tudo detalhado pra vocês E com certeza vai ser top Corre, Dora E aí, Dora Tá gostando daqui? Quer sair? Vou soltar você Ah, tem que ligar a luz agora Enfim, galera Ainda tem coisas pra arrumar Como vocês viram E eu contei essa história meio que Sei lá, velho Meio estranho Mas eu ainda tô meio com jet lag Então, galera É isso Estou de volta ao Brasil Talvez alguns vídeos aí Continuem um pouquinho atrasados Mas me dá uma semana Que tudo volta ao normal E eu tenho certeza que vai voltar Muito melhor Acredita em mim Beleza? Tamo junto Muito obrigado a todos aí É nóis Me segue no Instagram Valeu Fui!